Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e essa é a minha geração de conteúdos para o Comexblog. Não sei por onde você está vendo, ouvindo, você está acompanhando, se for no podcast, no Comexcast, ou no canal no YouTube, ou no LinkedIn, a gente aqui gera muito conteúdo sobre o comércio exterior, afinal de contas a gente fala de negócios, de importação e de exportação. E se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a assinar. Assine esse podcast, se você estiver assistindo, se você estiver ouvindo o Comexcast, assine o canal no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, porque assinando a gente vai chegar a muito mais pessoas, essa mensagem vai chegar a muito mais pessoas. E o nosso bate-papo de hoje é com a Natália Mamed. Natália é especialista em negócios internacionais e o que a gente vai falar hoje é sobre o trader, um profissional extremamente importante nos negócios internacionais. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Carlos. A gente tem muito papo hoje para tratar. Vamos começar logo do primeiro. O que é esse profissional chamado trader internacional, Natália? Então, Carlos, primeiramente, muito obrigada pelo convite. O trader internacional, ele nada mais é do que um vendedor para o mercado externo. Ah, não é pecado chamá-lo de vendedor, então não, né? Não, de forma alguma. A função é a mesma, ele nada mais é do que um vendedor, mas ele tem esse nome porque vem de trade, né? Trade em inglês quer dizer comércio internacional. Então, o trader, ele vai ser um representante da sua empresa, da sua marca, né? No exterior, em outros países. É a cara da empresa lá fora. Isso. Pois é. E como é que ele trabalha para as empresas? Ele é contratado, é CLT, é um intermediário que compra e revende? Como é que funciona isso? É, tem várias formas, né? Várias modalidades que o trader, ele pode trabalhar ou prestar serviço. A primeira delas é quando o trader, ele trabalha dentro de uma empresa, né? No caso da fabricante, a produtora. Então, ele vai ser CLT, ele vai ser registrado por aquela empresa. Isso daí, geralmente, são umas grandes empresas onde você tem um departamento de exportação já bem estruturado dentro da empresa. Então, o trader, ele vai ser bem específico, ele vai ser bem especializado naquele tipo de produto que ele trabalha. E naquela empresa? E naquela empresa. Então, isso é a primeira modalidade. Que é o CLT. CLT. Ele é registrado por aquela empresa, por aquela marca, né? A segunda forma é quando ele trabalha para uma trading, né? Que são as comerciais importadoras e exportadoras. Nesse caso, ele já tem uma gama maior de produtos. Ele pode ser CLT também, PJ ou CLT, depende da forma de contratação, mas ele não vai se ater a só um tipo de produto. Ele pode ser um representante. É, na verdade, dentro, porque dentro da trading, você concorda que a trading, ela trabalha com vários setores. Ah, ok. Ele é CLT, mas aí não é só um produto. Exatamente. A trading, ela presta serviço para várias empresas com vários produtos. Também, dependendo do porte da trading, pode ser que dentro da trading, eles tenham setores. Ah, o pessoal que trabalha com alimentos, pessoal que trabalha com construção civil, cosméticos, dependendo do tamanho do porte da trading, pode ser também que ele seja específico para aquele tipo de produto. Mas, em vias de regra, o trader de uma trading, ele tem que ter domínio sobre vários produtos. Mas, ele pode ser um intermediário também, que compra e revende. Ele pode ser, na verdade, um trader autônomo, que a gente fala, né? Ele pode pegar várias empresas para representar, um representante comercial autônomo, e aí ele pode vender esse produto lá fora, desenvolver mercados, fazer prospecção. Então, são basicamente essas três modalidades. Mas, aí, nesse último caso, ele acaba tendo que montar a própria empresa exportadora dele para sair pela empresa dele, né? Isso, no caso, ele pode trabalhar como autônomo, como um MEI, né? É, bem lembrado, porque o MEI pode operar no comércio exterior. Pode, pode sim, sem problema algum. Ou ele pode abrir uma pequena, uma micro empresa, uma pequena trade, uma pequena comercial importadora e exportadora, que isso é uma das coisas até pertinentes da gente falar, né? A gente tem um áudio, tem um vídeo, onde eu falo isso claramente, que o MEI pode operar no comércio exterior. Pode. Tem limite, porque o MEI tem ali aproximadamente quase 100 mil reais por ano. Não é uma coisa tão grande, né? Não é recomendável. Não é tão grande, né? Tipo, está iniciando, pode fazer isso. É uma opção, então você pode iniciar com um MEI, né? Como um prestador de serviço, PJ, e depois, à medida que o fluxo, o volume de trabalho for aumentando, ele pode registrar, ele pode abrir uma comercial importadora e exportadora, que não requer valor mínimo de contrato social, ao contrário da trading, né? Que você já precisa de capital mínimo. É, na verdade, hoje a gente usa o termo trading, que é todo o mercado aqui inteiro. Mas, na verdade, a legislação é a mesma. Se você está pensando em abrir uma empresa, você que me ouve, que está nos vendo, pensar em abrir uma trade, esquece o capital social da trading company, porque tudo que você tem, que você só tinha na trading company, hoje você já tem na comercial, abriu, radar, acabou. Exatamente. Se você pudesse elencar, assim, os principais papéis na internacionalização, quais seriam? E aí o trader está envolvido nisso, né? Sim, com certeza. Bom, a gente fala que a internacionalização, ela tem vários graus, vários níveis, vários degraus, né? Degraus. Então, o primeiro degrau da internacionalização é a exportação. É o básico, o primeiro. Então, o trader, ele vai te auxiliar, principalmente... O trader, ele pode te auxiliar de ponta a ponta. Mas o foco... O foco do trader, ele é mais... É o comércio. É. A operação acaba ficando numa outra fase. Não é que ela não seja importante, mas tem mais especialistas pra isso. É, depende do grau de maturidade da empresa. Da empresa, é. Então, sempre recomendável você começar pelo primeiro passo, que é a exportação. Então, vamos começar exportando. E o trader, ele vai te orientar, ele vai te auxiliar justamente nessa primeira etapa, que é o quê? Achar, encontrar um mercado que vai absorver o seu produto. É a primeira etapa e é o que as pessoas mais querem, né? Achar um comprador. A gente já falou isso em outros vídeos. A gente classifica, que não é minha essa classificação, mas a gente usa no mercado, três pilares, né? O pilar do mercado, o pilar dali dos procedimentos, as burocracias, as rotinas, e o pilar da logística. Esse pilar do mercado é onde o trader está inserido, né? Com certeza. É dele esse papel, né? É o pilar desenvolvido pelo trader, né? Que é desenvolver mercados. Pra quem está nos vendo ou ouvindo, qual o perfil adequado pra ter sucesso nessa carreira? Seja como executivo ou seja como empreendedor. Qual o perfil adequado? É, eu falo que o trader, ele é um profissional que ele tem que ser multifacetado, né? Você tem que desenvolver várias habilidades, que às vezes, obviamente, tem algumas pessoas que já nascem, já é inerente da pessoa. É nato, né? Você ser um ótimo vendedor, mas a maioria delas você tem que desenvolver. Isso são competências comportamentais. Tem que gostar de pessoas. E competências técnicas, né? Hoje, muito se fala em soft skills, né? Em soft skills. É muito comum falar em soft skills. Então, as competências comportamentais são algumas habilidades que o trader, ele só consegue adquirir ao longo dos anos, com a experiência. Eu tenho um amigo que falou um negócio que eu não esqueço. Ninguém faz, ninguém compra do CNPJ, todo mundo compra da pessoa. Exatamente. Se o trader não gosta de pessoa... Isso acontece em nenhum. Ele tem que ser muito carismático, ele tem que ser entusiasta, ele tem que ter sangue nos olhos para correr atrás do cliente. Mas também tem um que técnico aí, né? Lógico, tem a parte técnica, todo o conhecimento técnico, tanto do produto quanto do mercado. Então, o trader, por mais que ele não trabalhe na parte das rotinas, né? Isso é uma habilidade aí mais envolvida pelo despachante aduaneiro, mas ele tem que ter um certo conhecimento também das rotinas. É, para não falar bobeira, né? É, mesmo porque... Não, aqui, vamos andar em contêiner de 10 pés. Sem condições, ele tem que entender da logística. Então, por mais que você não vá operacionalizar, você não vai trabalhar no backstage, que a gente chama da operação, mas você tem que estar completamente alinhado com o despachante, você tem que entender dessa parte técnica, da parte logística. O trader, ele vai desenhar a operação de ponta a ponta. Por isso, pela arte do mercado, né? Exatamente. Não é uma faculdade específica para trader, né? Mas qual a formação adequada? Infelizmente, não tem uma faculdade específica para você, a profissão trader. Mas, geralmente, os traders, eles vêm de faculdades como comércio exterior. Ligadas a ciências sociais. Relações internacionais. É, mais da área social, da área de humanas, né? Mas, geralmente, esse profissional, ele vem das relações internacionais, que tem mais essa parte de negociação, ou de comércio exterior. Óbvio que tem profissionais de todas as áreas. Tem, às vezes, engenheiros, né? Engenheiros que são mais técnicos, que se tornam traders também, que são vendedores, negociadores, bem específicos de determinados setores. Pois é, mas aí, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Como é que esse profissional adquire a prática? É, só no mercado. Campo de batalha. Campo a cara a tapa. Campo de batalha. Campo de batalha mesmo. Isso daí é o que eu falei. Às vezes, é inerente da pessoa, você já ser um ótimo vendedor, mas você só vai adquirir mesmo essas habilidades, essa técnica, com a experiência no dia a dia, trabalhando muito, batendo muito a perna, atendendo muitos clientes. Então, é na prática. O comércio exterior, o negociador internacional, ele carrega consigo ali uma aura de, eu quero trabalhar com isso, porque eu adoro viajar. Ah, mas depois não funciona bem assim. Aí é melhor, aí é melhor ter de turismo. Pois é, primeiro que viajar, fica no aeroporto, chega lá duas, três horas antes, madrugada. Eu falo que é um teste de resistência, sabe, Carlos? Você trabalhar, tendo que viajar, você vai estar num fuso horário diferente, você vai estar comendo uma comida que não é a sua, que pode te causar sérios, Você está na China, você está na China, imagina. É muito desgastante, mas você tem que gostar do que você faz, né? Você faz aquilo dali por prazer, então é um desgaste de horas de avião, de horas ali, de poucas horas de sono, de você sentar numa mesa. E tudo isso ainda com entusiasmo. Com entusiasmo, com sorriso no rosto. Sorriso no rosto, muito bem. Pois é, mas agora de você, se você pudesse emprestar um super poder, aquilo assim que você fala, é isso que faz a diferença, uma vantagem que você adquiriu na sua vida, e que agora pudesse dar essa dica pra quem está nos ouvindo, qual seria essa habilidade que você indicaria para um trader se desenvolver? Essa pergunta é bem curiosa e eu respondo ela com muito prazer, porque isso é uma habilidade que eu não posso nem falar que eu já alcancei, mas é a paciência. Você tem que treinar a sua paciência diariamente você sendo um trader. Por que eu falo paciência? Paciência de persistência. Ligar com gente também. Não só isso, Carlos, mas eu falo assim, o ciclo de vendas do comércio internacional, ele é muito mais longo do que um ciclo de vendas aqui para o mercado interno. Então você começa ali a trilhar aquele caminho, a namorar o cliente, a gente fala assim, tem que namorar o cliente, você tem que tratar ele de uma forma especial, você tem que ter um cuidado especial com ele, então isso demora meses, às vezes pode demorar anos para você fechar um negócio. Qualquer falhadinha qualquer falha, qualquer erro no percurso, qualquer erro que você tiver ao longo desse trajeto, se você não tomar cuidado, pode ir por terra todo aquele investimento que você fez de tempo e recurso financeiro. Material. Material, enfim, então você tem que ter paciência, persistência, consistência. Eu acho que são essas três. Boa, paciência, persistência, consistência. Você que está ouvindo ou vendo. De novo, paciência, persistência, consistência. Consistência. Consistência é para se manter ali, para você ter a paciência para você esperar, de esperar, porque vai chegar. Mas você não pode simplesmente sentar e esperar, você tem que trabalhar. E é por isso que eu falo da consistência. Ser regular, estar presente, se fazer presente, sempre ligando para o cliente, se fazendo presente ali na vida dele, falando, estou aqui, vamos tentar fazer uma nova venda, que não significa que você fechou aquela venda e que você acabou. Acabou, que a coisa entra no fluxo contínuo. Por favor, regularidade. E quais são as perspectivas do mercado internacional para um trade? Agora, a gente está vendo, nesse momento, enquanto a gente grava esse conteúdo, está vendo uma disparada do dólar. Um dia está isso, um dia está aquilo. E os problemas não são internos, os problemas são Estados Unidos e China. Mas o dólar, o câmbio não pode ser o parâmetro, porque ele vai variar e ele varia desde sempre. Quais são as perspectivas de mercado para um trader? São boas ou são ótimas na atualidade? Boas ou ótimas? Você é muito otimista. Mas eu também sou uma profissional bem otimista. Eu acho assim, o trader, como eu disse lá no início da entrevista, o trader nada mais é do que um profissional de vendas. E o profissional de vendas, ele é a peça-chave dentro de uma empresa. Ele é um dos profissionais mais requisitados, não desmerecendo outras áreas, mas é uma área muito requisitada. Sem venda não tem operação. Não tem. Não tem operação. Então, ele é um profissional muito demandado, tem sim uma carência de traders no mercado. Falta gente. Falta gente. Por que eu falo falta gente? Porque não existe a faculdade, que a gente já falou nisso, não existe uma formação específica. Na formação, a gente vai se virar nisso aí. A gente vai fazer uma formação de trader, pode aguardar. porque se está faltando gente, tem oportunidade no mercado, Ana? É. Toda empresa quer exportar, você conversa com todo empresário, isso é uma realidade. Você quer exportar, todo empresário quer exportar. Então, é você somar um mais um. Profissional de vendas é muito requisitado, toda empresa quer exportar. Então, você chega à conclusão que sim, o trader, ele é um profissional muito demandado, existe carência, existe uma falta muito grande de traders, bons traders no mercado, porque, como eu disse, são várias habilidades. Um profissional, para se tornar um bom trader no mercado, ele tem que desenvolver várias habilidades. Então, não é em qualquer local que você acha um bom trader. São habilidades que ele precisa desenvolver. Sim. Algumas coisas são natas, mas a boa parte é desenvolvida. Com certeza. Um trader precisa ser especialista em operações ou conhecer o básico? O básico, eu não estou querendo resumir, mas dizer assim, conhecer a floresta das operações já é uma grande ajuda? Ou ele precisa ser especialista em operação? Não, especialista não, como a gente estava falando lá atrás. Especialista vai ser o despachante aduaneiro, o analista que trabalha dentro da empresa, seja dentro da trading ou da própria fabricante, vai ter um departamento que vai ser o backup, vai ser o suporte para o trader. Mas o trader, como é a pessoa que... Ele é a pessoa que visualiza a operação, ele desenha a operação como um todo. Então ele precisa sim ter um conhecimento holístico da operação. Ele precisa ter um conhecimento, eu não diria aprofundado, mas ele precisa entender bem sim da parte logística e da parte de rotinas também da documentação. Pois é. Porque ele vai ter que fazer o follow-up, Carlos. E não falar bobeira lá no começo. E não falar bobeira lá no começo. Ele não pode prometer nada que ele não vai entregar. Ele tem que fazer o follow-up daquilo dali, por mais que ele tenha o backup, o escritório que vai cuidar, mas é ele que vai ligar, que vai conversar em inglês com o cliente, que vai dar o follow-up. O follow-up é a situação, é você manter o cliente dentro da situação ali atual. Então ele precisa do início ao fim acompanhar, manter o seu cliente informado e o fornecedor também, né? Sem dúvida. Que o fornecedor, a gente fala o fornecedor, mas o fornecedor também é o cliente. É. No caso da trade. Mesmo que interno. Às vezes ele trabalha é um fornecedor interno. Exatamente. Pois é, você que tá me ouvindo, tá vendo, esse papo é papo pra várias e várias horas. A gente vai ter que voltar aqui e falar disso novamente, porque é um assunto que o tempo voou, passou e o tempo acabou inesgotável. Então muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. E pra você que está vendo, nos ouvindo, muito obrigado por ter segurado o play até agora. Obrigado por me levar no trânsito, na academia, na corrida matinal, em qualquer lugar que você esteja. Eu fico muito feliz por isso com a sua audiência. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo aonde você puder, com quem você quiser, porque a nossa mensagem precisa chegar a muito mais pessoas. E se você estiver precisando de um apoio, a gente tem um site específico pra te atender, que é www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai ter um formulário que você vai preencher, preencha, diga a sua demanda que a gente vai te ligar, a gente vai te atender no que for preciso. E no mais, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por você ter me ouvido, ter me assistido e até um próximo conteúdo. Até mais!